E aí galera, beleza? Ó o pessoal aqui tá fazendo um... Vocês acharam que aqui não tem esse pessoal que para em posto aí pra tomar cerveja e fazer bagunça aí? Tem sim! Uma galera fazendo fervo ali, hein? Mostrar aí, ó. Pesada pagando sapo aqui com os carrinhos ali, ó. Dá uma olhada ali nas crianças. Ah, o que vocês acharam, hein? Show de bola, né? Olha que bonita. Só essa marrom ali que eu não gostei muito, hein? Olha. Eu acho que pode filmar sim ali de perto. Eu vou ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar ali. Olha que legal. Aqui tem as miniaturinhas pra comprar, ó. Super. Essa Lamborghini. Preta. Muito show. Muito show. Bom juro. Linda, linda. Olha isso aqui, ó, super, magnífico, olha o motor do bichão, cara, tudo protegido ali, olha, socado no chão, cara, impressionante. Vai, larga, larga, muito larga, olha a boca dela, muito, olha essa aqui, show de bola, olha a espessura do pneu, magnífico, tem outro ali embaixo, vou mostrar para vocês depois, muito nada. Olha o valor dela aqui, ó, 27.950 francos, suíços, o ano delas, as especificações, olha o outro aqui, linda, 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 show de bola. Olha só o perfil do pneu, olha o tamanho do motor, esse aqui é conversível, socadinho no chão, olha, dois dedos no chão, magnífico, olha, muito lindo. Tem uma Ferrari, tudo para vender, deixa eu ver essa Ferrari aqui, quando está, é 69.500 francos, suíços, olha. Muito bonito, olha, olha só o outro aqui, esse aqui é um, deixa eu ver, um Jaguar, Puma, o que que é? Ah, esse aqui é uma Viper, né, tem o sombrulhinho da cobra, caraca, velho, olha o tamanho do motor, é uma Viper, essa é uma Viper, Chrysler Viper RT10, carinha, né, sinceramente, eu nunca vi um motor tão grande desse tamanho, parece um motor de reta escavadeira, é enorme, olha o tamanho do capô, inacreditável, olha o freio, é disco, com carbono, esse é o motor da Viper, hein, olha só as especificações, é um V10, aí anda aí, gente, cara, é muito largo, no vídeo não dá para ter ideia da largura desse carro, olha o pneu, e a Ferrari, magnífica, essa Lamborghini aqui, é espetacular, hein, muito lindo, cara, a altura desse troço no chão, veja, incrível, linda, linda a Lamborghini, olha o tipo das rodas, vou ver outro tunado ali, essa aqui está tunado, nossa, que caramba, também para vender, espetacular, hein, magnífica, esse aqui não está tão caro não, está 19 mil e 900 francos, da jeito que está aí, olha, tunado aí, esse aqui está 15 mil francos, isso é um, deixa eu ver aqui, uma Cerati Biturbo, 1977, olha que lindo, essa aqui, olha, asa delta, asa delta não, asa de gaivota, né, tudo personalizado, nitro, olha o tamanho do panelão, incrível, cara, tudo isso aqui está para vender, olha, aqui tem mais um, uma Chrysler, olha, o que é isso aqui, não sei, gente, eu não conheço, viu, deixa eu ver, esse aqui é um, é um Chrysler, assim, olha, preço de ocasião, essa aqui está super barata, 9 mil, 950 francos suíço, quem quiser comprar, faça a conversão em reais e vem buscar, olha aqui, outro, um Audi, V6, baguá também, hein, moço, cara, esse aqui está 17 mil e 500 francos suíço, também, roda de alumínio, liga leve, magnifique, cara, pneus Oklahoma, tem um V12, esse aqui é uma Mercedes CL 600 V12, 12 canecos, será que anda? Nossa, olha lá, muito show de bola, olha o macerati ali, tinha umas fotos agora, né, show de bola, olha esse aqui, esse aqui está 12 mil francos, esse aqui é um Subaru, Subaru, essa aqui é uma outra, é, um Mazza, RX-8 também, 12 mil e 500 francos, uma BMW, 8 mil, 950 francos suíços, magnifique, hein, o que vocês acharem, eu gostei dessa cor, show de bola, qual o tamanho do escapamento, olha, eu não consigo abrir a cacamão, show de bola, vamos fechar aqui com as Lamborghini, olha, vamos ver quanto que está essa aqui, acho que eu vou comprar essa, hein, essa aqui está 295 mil francos suíços, linda, hein, até aquela amarela, amarela ali, matou a pau, hein, vocês acham, bonita, né, gostaram? Vocês vão ver quando eu for lá no salão do automóvel, então, dia 3 de março, me aguarde, vocês verem, bora lá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu me aproximar discretamente, eu quero ver que bicho que é esse aqui, ó, é grande, hein, cara, sinceramente, tá muito escapamento esse carro, cabe a minha perna, né, o Nissan, GTR, isso aqui anda, hein, muito lindo, cara, show de bola, hein, Nissan GTR, tamanho do capuz, esse bicho que é esse bicho, olha só, lindo, 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 muito bonito, pena que é automático, acho que já citou os dois, hein, show de bola, hein, GT, máquina, lado aqui, aqui é uma Mercedes, lado aqui é uma Mercedes, dona, lindo, esse não tá pra venda, né, GoPro Hero, cara, tem uma câmera ali dentro, GTzão, isso aqui anda? A frente do bichão, máquina, hein, cobrasão. Outro.